Imagina uma treta envolvendo Carla Zambelli, Kim Paim, Renan Santos, lá do MBL, e até o Jair Bolsonaro. É a direita maluca se autodestruindo. Vamos assistir? Vocês acham que a esquerda tá como agora, hein? Rindo de orelha a orelha. Eu vou começar essa história por aqui. Foi aqui um tweet da Carla Zambelli. Agora, coletiva de imprensa direto ao Salão Verde da Câmara dos Deputados com o Deltan Dallagnol. Aqui o Deltan Dallagnol tinha acabado de perder o mandato dele. Organizada pelos movimentos de rua para anunciarem a manifestação no dia. Tapei o dia porque eu não vou fazer propaganda de graça pra bolsonarista. Com a pauta democracia, liberdade e justiça. Acompanha ao vivo. E daí, enfim. Ela fez esse tweet aí pra fazer propaganda dessa manifestação ali, que seria a favor do Deltan Dallagnol. Tá. O que que acontece? É que os movimentos de rua que estavam organizando essa manifestação eram o Vem Pra Rua e o MBL. E o MBL e o Vem Pra Rua tem uma treta já há bastante tempo com os bolsonaristas. Eles eram bolsonaristas, eles mesmos, mas a certa altura do governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro começou a afundar, a MBL e Vem Pra Rua pularam pra fora do barco. E os bolsonaristas hoje odeiam o MBL e o Vem Pra Rua. Daí você pega um bolsonarista como o Kim Paim, vendo a Carla Zambelli, que supostamente estaria do lado do Bolsonaro, compartilhando esse evento, começou a treta. Começou a treta. Então vai lá o Kim Paim, influencer bolsonarista, que age como se estivesse na Idade Métrica, mas enfim. A Zambelli está ressuscitando o MBL e o Vem Pra Rua. Ambos se uniram com o PT pra derrubar Bolsonaro na esperança de liderar em oposição. Agora os deputados estão dando destaque, ajudando o MBL a se reerguer. Mas enfim, o ponto é, ele já foi lá e já enquadrou a Carla. Escuta, você está ajudando a ressuscitar esse pessoal aí. Ah, ok, então já começou aí, treta. Kim Paim vs. Carla Zambelli. Tem mais personagem. O que é o próximo personagem que entra nessa história? Renan Santos. Renan Santos, que é um dos chefes lá do MBL. Ele viu a postagem do Kim Paim e foi pra cima. Tarado pelo MBL tenta sabotar manifestação contra PT e STF. Ao vivo pra vocês, direto da Austrália. Esse direto da Austrália é porque o pessoal que não gosta do Kim Paim adora tirar sarro dele, dizendo, é, você fica aí na Austrália falando do Brasil, vem aqui pra você ver como é que é. Mas enfim, ele chamou o Kim Paim de tarado pelo MBL, dizendo, ah, você não me tira da cabeça, Kim, você não me tira da cabeça. A essa altura, eu vendo esses tweets, eu já tô assim, ó. Briguem, desgraçados, briguem. Mas enfim. Não, nessa eu já tô igual aquele do Michael Jackson, o gifzinho, só com a pipoca aqui, ó, só aqui, né, sexta-feira. Olha, tem mais? Traga mais. Tem mais, tem mais. Agora vem videozinho. Tem videozinho. Ótimo, ótimo. Daí o Kim Paim faz um videozinho pra responder o Renan Santos. Ah, maravilha. Ótimo, áudio visual. E tem um deputado da direita ali, e que inclusive tava divulgando esse evento foi a Carla Zambelli. Falei, meu Deus, de novo Zambelli. Já dá um cheio na Zambelli. Pronto, mas essa não. Aí eu falei ali, né, o Zambelli tá ressuscitando um Embelli vindo pra rua. Ambos se uniram com o PT pra derrubar Bolsonaro na esperança de liderar a oposição. Agora os deputados estão dando destaque, ajudando a Embelli a se reerguer. Será que o Ayan também vai participar? E olha o que o Renan Santos, olha o que o Renan Santos disse. Tarado pelo MBL. Tenta sabotar a manifestação contra o PT e a Suprema Corte Brasileira. Bom, eu espero de coração que os deputados entendam o que tá acontecendo. Nas redes sociais tão fazendo lá o trabalho, né, eu vi muita gente apertando os deputados que resolveram unir a direita, né, a direita com o Embelli, acho que meio complicado. É complicado unir a direita com o Embelli? Ele acha que a Embelli é de esquerda? Ele realmente acha que a Embelli é de esquerda? Esses comunistas! Faltam comunistas. Os do Embelli. O Dória já pode chamar de comunista? Por que o Embelli não pode? Por que o Embelli não, é verdade, é verdade. Isso é até o Dória comunista. Não é uma questão de, ai, não podemos ser tão limpinhos, etc. É só lembrar um pouco o que o Embelli fez, gente. É só lembrar. O que o Embelli fez? Me conta, Kim. Lembrar. Uma coisa é divergência ideológica. Outra coisa é o que o Embelli fez. Conta, Kim. Conta o que o Embelli fez. É, Renan. E isso eu comentei tantas vezes que... Bom, se o cara ainda não entendeu, não vou ficar aqui realmente cheio no saco mais uma vez. E não contou. Não contou. Ah, tá passando o Joe Kleber. Ah, nós temos que ser o Joe Kleber agora, mano. Tipo, eu aqui ansioso, com a pipoquia. Fala logo. Já que o Kim já fez um upgrade da briga de tweet para videozinho, foi a vez da Carla Zambelli. A Carla Zambelli também fez videozinho. Ela gravou um vídeo de sete minutos. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, obviamente. Mas gravou um vídeo de sete minutos. Já tenta se explicar. Gente, gente, não. Veja bem. Veja bem. Não é que eu goste do Embelli. Não é que eu goste dele. É que quando eles fizeram a reunião para marcar a manifestação, eu estava na UTI. Não, 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 não. Eu não estava na UTI. Estava na Coreia. Ela toda confusa. Não lembro se ela estava na UTI ou na Coreia. E daí ela fala que quando ela viu que... Aí entra o quarto personagem da briga. Quando ela viu que o Bolsonaro mandou por escrito para ela que não era para apoiar a manifestação, aí ela voltou atrás e não. não apoia mais manifestação nenhuma. Então aí a gente já tem mais o personagem Bolsonaro dizendo não apoia essa manifestação. Olha aí, hein? Mas enfim... Mano, a novela da família Bolsonaro. E daí ela vai lá e resolve responder o Quim Paim. Quim Paim. Não quer fazer manifestação? Não é para fazer manifestação? Ok. Erramos em não conversar com Bolsonaro antes. Agora também não está certo o Quim Paim sair fazendo videozinho ou postizinho dizendo que eu sou traidora. Vem morar aqui no Brasil. Vem trabalhar aqui na Câmara dos Deputados e dizer quem é traidor. Muito fácil. É sempre essa história, né? Você está na Austrália, muito fácil, enfim. Mas enfim... Uma coisa a Zambelli acertou no vídeo dela. Sabe o que é? A reação da esquerda. A esquerda está como agora, hein? rindo de orelha a orelha. Porque o Nicos está apanhando em Minas Gerais. Porque a Zambelli está apanhando em São Paulo. Porque o Jordi está apanhando no Rio. Porque o Deltão está sendo caçado e ninguém quer sair em defesa dele. A esquerda está rindo de orelha a orelha. Ah, só um pouquinho. E mais uma coisa que ela fala aqui no finalzinho. Só para a cara. Claramente, vendo muita gente esquecer o Deltão desse jeito, um cara importante para o Brasil, o cara que botou o Lula na cadeia, eu fico me pensando, e quando for comigo, o que vocês vão fazer? E mais ainda? E mais ainda nessa ideia? Mas é isso. Eu nem sei o que comentar. Vai lá. Está com você, Anderson. Eu acho que às vezes eles erram na produção do conteúdo. Acho que faltou, no caso dela, um som um pouco mais triste de fundo. Acho que faltou uma mão na testa. Acho que a mão na testa contribui muito, às vezes. Mas é um grande show de horrores. Essa gente, elas destruíram toda a... E continuam destruindo tudo aquilo que minimamente o país tinha de seriedade na política. As contradições existiam, mas existia uma... Ali era permeado por um limite. Existia um limitador para as coisas. Existia uma... Você via que... Você vê que todas essas pessoas envolvidas, elas não têm nada, sabe, Sofia? Que contribui para o país, assim, de forma positiva. Você não tem como citar três coisas que a Zambelli fez que contribuem muito. Pelo contrário. Volto a dizer, a Zambelli foi aquela mulher que saiu correndo atrás do homem negro na rua armada. E está aí. Ela já falou palavrão numa comissão. Essa gente toda... Até gostaria que eles estivessem mesmo na Austrália, com todo respeito à Austrália, que merece, né? Porque também não é complicado receber essa gente, mas eles são as pessoas que fazem a parte mais nefasta da... Eu acho que... Não temos dúvidas em dizer que, tirando a escravidão, a ditadura militar, é o momento mais nefasto da história do país. E elas continuam. Elas continuam. E eles... A gente precisa do quê? Que elas paguem pelos caras. Não é injustiçamento, sabe, Sofia? Essa gente tem que pagar pelo... Igual a Zambelli. O que ela fez é digno... É uma coisa, assim, absurda. Nem vou vir de novo com a perspectiva... Hoje é a palavra da noite. Nem vou pôr na perspectiva racista dela correndo atrás de um homem negro. Mas a questão é que é todo um agrupamento de pessoas que não traz nada positivo. Então, uma vez que a gente vem aqui, eu não tenho problema em dizer coisas que foram feitas. E eu sempre falo isso para o bolsonarista. Os pouquíssimos que eu conheço. Me dê três, quatro, cinco projetos que funcionaram nesses anos que tivessem a ver só com a caneta que vocês seguraram. Que não tem a ver com o que... Não tem. O legado é de destruição. E é o que eles continuam fazendo. Só que quando sai do governo, agora ele se destrói entre eles. Porque perde-se as... As Beneses. Daí fica aí. Olha que coisa ridícula. Você é uma parlamentar que não pode nem opinar porque o ex-presidente disse que não é para opinar. Tipo, eles têm uma ligação com o Bolsonaro que lembra muito Castelo, né? Aquela coisa... Você que gosta de RPG também. Tem aquela coisa do rei, né? Tipo, é o rei. Daí eles são súditos, assim. É uma coisa muito estranha. Mas fica aí para a história, né? Daqui a 200 anos a gente não pode esquecer o nome dessas pessoas para a história que são as pessoas que são responsáveis para hoje continuar o sofrimento. e a gente vê todo dia, né? Fizemos cortes aí, falamos sobre isso. A gente está vendo. A gente não consegue dar conta das agendas que eles destruíram. Mas a gente tem que ter aí... O nosso papel está sendo feito. A gente mostrar o que eles são para não esquecer, né? Para gerações futuras olharem o meteoro aqui e falarem assim olha, essas pessoas foram isso aí, ó. Porque tem uma... Falam que a memória do brasileiro é curta. Não, ela é encurtada de propósito principalmente pelas grandes mídias aqui. A gente não vai deixar isso acontecer, não. Essa novela grotesca aí para a história ela vai ser sempre lembrada. E todos esses são iguais. Não tem diferença para a gente, Sofia. Não tem esse papo. São todos iguais.